Fala galera, estamos com o canal aí de novo, vocês estão com o Rodrigo, o canal é só mais um game Estamos aí em um vídeo de gameplay aleatória, e hoje a gente vai jogar um jogo da Capcom E esse jogo está aparecendo aí para vocês agora, vamos apertar aqui, botãozinho Marvel Super Heroes War of Games Cara, é um jogo da Marvel, onde você pode controlar o Super Nintendo, no caso Você pode controlar o Hulk, você pode controlar o Homem-Aranha, você pode controlar o Wolverine Você pode controlar, se eu não me engano, o Capitão América e o Homem de Ferro Então, esse game fez sucesso na época, eu realmente, na minha cutinha também, esse game foi console Joguei muito, mas muito mesmo, com meu irmão, meus amigos E a gente vai jogar agora um pouquinho aí dele, só para testar o game novamente nostálgico E galera, enquanto eu vou apertando aqui, o menu parece até com... Eita, saiu de novo O menu parece até com os jogos da Capcom, no caso, para Super Nintendo, o Mega Man e o Street Fighter A gente vai jogar aqui na cara, o menu, opções, opções inclusive também, bem parecido, cara Então, vamos já começar, não tem nada na opções aqui para a gente Game Start, deve aparecer a historinha, né? Aí não falei, enquanto tá rolando a historinha aí, vocês vão se inscrevendo no canal Vão ativando o sininho de notificações, vai deixando aquele joinha premético Compartilha e comenta aí, ajuda o Game Carioca, valeu? Então, estamos juntos aí, se você é um game também, já vem comigo, já se inscreve aí no canal Vamos pular essa historinha aí Vamos ver o que a gente tem para brincar de início É, bem parecido com o Mega Man mesmo Você tem quatro fases para você escolher Inclusive tem... Tem aqui a Alaska, cara, que é a fase de engelo, né? Tem o Castelo, o Dr. Doom Tem a Quaria de Boston e a Amazônia Vamos jogar na Amazônia aqui Vamos ver o que vai rolar Yes, claro, Brasil, cara, Brasil Na Amazônia vamos jogar com o Incrível Rook Bruce O nome dele é Bruce, né? Se não me engano Vamos lá, o Incrível Rook da Amazônia Vamos ver o que tem para a gente aí O que nos espera, o que nos aguarda Incrível Rook Esse bate, esse pula Dá magia, não, o Rook não dá magia, né? Porra Aí, garoto Agora já vem quebrando São um espinho, cara, um espinho Tem que ter um espinho e eu quis passar Quis passar por ele Fica aí de novo no espinho Eu vou acabar morrendo no espinho, galera Eu vou morrer no espinho, cara, não acredito Eu consigo bater nos inimigos e não vou no espinho Ai, galera, não é brincadeira não Que isso, cara Acho que mais um, eu tô fora Vai subir mais um Aí Aí Caraca, eu tenho que ter energia aqui, tá escondido, cara Peguei alguma coisa aqui É o arqueiro Três, né, pedras Ah, tem Querendo ir um especialzinho ali Caraca, maldito Ih, droga Cadê o outro? Não tem mais Caraca, cara Os inimigos não são problema O problema Nossa, porcaria, cara Espinho É a bola de De ferro É a bola de Tem mais alguma coisa aqui Tem mais alguma coisa aqui Não consigo ir pra lá Não consigo ir pra lá Tem que ir pra cá, né Tem nem uma energia assim pra gente esperar O que que houve aqui? Ih, o que que é? O que é? Ah, ganhou agarrada Legal Ah, eu perdi, cara Eu acho que eu perder Eu acho que eu não posso jogar mais com o Hulk Eu vou ter que escolher outro personagem E ter que ir na mesma fase Vamos em outra fase Vamos ver outra coisa aqui Vamos no... Vamos numa lática Pra ver o que que é O que que tá acontecendo aqui na lática? Olha, o Hulk já não posso mais escolher Não posso escolher mais o Hulk O Hulk morreu Morreu Vamos de Wolverine X-Men Para, Wolverine Só porque você me matou Tá com frio Ah Tem um golpezinho também do... Droga Droga A gente se luta demais Caraca, cara Não é possível Não é possível, cara Que maluco Que isso, cara Que vergonha, cara Já peguei um pouquinho de energia Mas por que que não adianta Cara, que vergonha, cara Que vergonha Ah Ele se agarra A aparelha Que sobe Pô, maneiro E o bagulete Que não sei o que é O cara Que isso Foi na cagada Agora Quem é o inimigo A gente sabe É o time bem de sarro, cara, se não me engano. O porradão que eu tomei agora, hein. Eu vou perder de novo, cara. Dá pra ver o participante de novo. Vou sair de perto aqui um pouquinho. Vou pular. Caraca, maluco. Aí não tem jeito. Ele vai matar sim. Não falei? Não falei? Esse jogo é difícil, cara. Não é difícil. Eu tô desacostumado, na verdade, né. Tá bom. Vamos pra próxima fase. É só uma game play aleatória só pra vocês verem o jogo e a nostalgia de novo desse game aí do Super Nintendo. Quem tá vendo eu perder ele direto, tomar uma surra da máquina, uma lavada. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha pra internet, compartilha e comenta e ajuda aí o game aí. Carioca, galera, vamos no Castelo Doutor Dune. Vamos com quem agora? Vamos ver ele. Vamos ver ele. Não dá mais. Vamos com o Capitão América. Vamos com o Capitão América. Vamos em ordem aqui. Capitão América. Capitão América. Estelo Doutor Dune. Pega o Fudinho. Ah, começou pela ação, cara. Aí ele não pula, o boneco não pula Ah, se eu tivesse o Wolverine, ô Homem-Aranha, talvez eu não sei se possível Ah, melhor que ele já o escudo Aí, garoto Um teletransporte É um teletransporte Colocou todo um ali atrás Parece que é sacanagem Outro teletransporte E tem arca Caraca, pior que tem arca Ah, que isso Deveria passar não, cara Ah, ferrou a sentinela Ah, um tapa, um tapa, um tapa Capitão América deu pro saco O joguinho difícil, maluco Bem, faltou uma fasezinha pra gente ir Vamos aqui nessa fasezinha Papai Pronto, vambora Um homem-aranha Homem-aranha não, homem de pé Falou que eu vou jogar com a minha aranha, galera Ah, ele entrou aqui Ah, ele entrou aqui Esse não, não sei O cara quer roubar as gemas Ei, que beleza Mal com o menininho É, legal Mentira, hein, que ele tá na armadura dele não precisa expirar Precisa assim Que maneiro que eu deixo ele dar, hein Morreu Agora, a máquina... Eu fico lento, a máquina não Vamos pegar o elevador assim pra subir pro... P3 P3 Tá em chão de ar Leão, chefe Boa Aí, garoto Mostrei do homem de ferro, hein B2 B2 B1 é o chefe, né Provavelmente P3 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 P4 E aí, garoto! Ah, não acabou indo, não. Fui! E aí, já expiramos, já expiramos, hein? Ih, já! Vai encarar o chefe agora. O que será? Ih, caraca! Que isso! Olha o grande remeta o mundo. Ai, garoto! O que é o outro, vencemos? É que eu fico uma. Homem de ferro. Está de player. Homem de ferro venceu. Ganhamos, galera. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Então, já temos os 20 minutos de vídeo, cara. Fechamos aqui. Quem viu o vídeo aí gostou? E não gostou também? Já se inscreve no canal. Aqui, os notificações. Deixe o joinha, o primeiro, compartilhe, comenta, ajuda. O Game Carioca aqui, tá? Então, sempre em frente. Com a ajuda do papai de celular em cima. A gente vai na nossa parte aqui embaixo. Sou só mais um game. E se você é também, vem comigo. Valeu. Até a próxima gameplay aleatória. Nostalgia, hein? Valeu. Fui.